O português Arthur Jorge foi apresentado neste sábado como novo técnico do Botafogo, em entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Newton Santos. O profissional estava no Braga e assinou o contrato válido até dezembro de 2025. Ele foi apresentado pelo Head Scout Alessandro Brito. As minhas primeiras palavras vão naturalmente para vos dizer da minha satisfação de poder estar hoje a poder iniciar o meu trajeto como líder técnico do Botafogo. Dizer também que estou extremamente satisfeito, extremamente empenhado e determinado a que esta possa ser uma jornada de sucesso. Uma palavra muito especial para os nossos torcedores, que de facto foram também uma das razões que me fez vir para cá, porque sinto, sei que é uma torcida apaixonada, e onde eu também espero poder contar com todos eles, no sentido de termos um projeto de sucesso. Por fim, mas menos ou não menos importante também, uma palavra para vocês, comunicação social, será a minha primeira ou o meu primeiro contato convosco. Dizer-vos também que aquilo que é o meu comportamento e a minha atitude perante vós será sempre de grande respeito. É uma profissão que eu respeito imenso. Espero que possamos ter uma relação de grande lealdade e de grande respeito para podermos, acima de tudo, fazer aquilo que nos compete. E eu, enquanto técnico, vocês enquanto informadores, que possamos fazer aqui um trabalho também de parceria, para que possamos ser o mais possível transparentes uns com os outros e passar aquilo que devemos e não aquilo que muitas vezes não queremos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.